Os passos de um serial killer. Das 100 pessoas que você assassinou, quantas de fato mereciam morrer? O que você sentia exatamente quando você matava? Você tinha uma relação com o demônio? Tinha. Por que mato por prazer? Eu gostava de matar mais um neném por prazer, né? O olhar das vítimas ficava na sua mente. Nesta segunda, 15 para a meia-noite. Quem é de fato o Pedrinho Matador? É o William. William, tem que pôr o? Não. W, I, W, I, L, L, I. Como W? Arcinha. Aquele é assim, o M de ponta cabeça. Não tem o M de ponta cabeça? Começa com esse daí. Calma, deixa eu ver. Pôr o menos um. Comendo abacaxi. Saúd. Saúd. Mais um é gripe. Ah, filhão. Então, o Pedro aí vai vendo. Pedro tá fazendo agora. Eu tô comendo abacaxi pra caramba. O Pedro aí assinando o livro do William. Certo, Pedro? É. O William é que ele é lutador, né, Pedro? Lutador. Lutador nervoso. Sofriu com paciência. É, aprender e compreender. Eu tô comendo abacaxi, ó. Vai comer abacaxi também, Pedro? Vai ser. Ah, esse aqui tá docinho. Tá docinho. Nossa, esse aqui tá da hora. Preleza, meu irmão? Seu livro aqui, meu irmão. Vira aí, Pedro. Pode vir aí. Dá uma olhada aí. Olha lá. William, pra você aí, ó. Seu livro aqui, dedicatório aqui, tá bom? É que um dia você vai mandar um segundo pra você aí. O segundo é mais nervoso. Tá bom? É, tá aí. Tá com Deus aí, mano. Pabllo Silva, o criador do canal Pedrinho Matador Informa. Em breve, a biografia de Pedrinho Matador. Você solicite já o seu exemplar. Está chegando. Em breve, aguardem. A biografia de Pedrinho Matador. O livro que rodará o Brasil e o mundo. O criador do canal. Pabllo Silva, agradece você pelo apoio que tem nos dado. Cantamos com o seu apanho. Ative o sininho de notificações. Dê o seu like. Se inscreva no nosso canal. Tchau. Tchau. Tchau.